Taxa participação eleitores e eleição presidencial menos, também falha o serviço órgão eleitoral. O Ressin Lima participa eleição. Diretor Interino Fontil, Helio Dias da Silva relata, eleitores, participa máximo eleição presidencial, também falha o si comissão nacional eleição em CNE, no Secretariado Técnico Administração Eleitoral, STAE. Tamba preocupação, Diretor Zerala Stai, Asilino Manuel Branco Hattetan, sidaugbele relata, tasa participação eleitores e eleição, tamba resultado apuramento o si município tolo sidaugtama. O processo, o Silahuela, ele o apuramento do município, o Nebemaca, falta tanto o si município tolo, o Maca Dili, falta por volta de 50 actas, e o Ressin Cova Lima, falta por volta de 18 actas, e o Icos Lima, o Bobonaro, falta 21, 22 actas. Então, o Atatene, quando vai, passa a participação, depois do apuramento, o Nebemaca, o Maca Dias da Silva, participação, o Itaninia, eleitores, eleição, 19 de março, o Nebemaca, e o Mahira. Diretor Zerala Stai, reconhece eleitores Bessic, Rihunrua, Macrezista, Ona, Maibenaran Lassai, e a lista votantes, e a centro votação paralelo. João Anibal, Olandino Paísseco, R.T.L.